Nós estamos dando início nesse ciclo de transparência democrática, com a abertura do famoso Código Fonte, que na verdade são códigos, no plural são alguns códigos, mas é denominado de Código Fonte, que é o nome que se dá a esse conjunto de comandos escritos em linguagem de computação, de programação, que determinam como funciona exatamente desde a colocação do voto até a apuração. E o Código Fonte, ele tradicionalmente sempre ficou à disposição de todas as entidades fiscalizadoras, todos os partidos políticos, nos seis meses anteriores às eleições. O ano passado, nas eleições do ano passado, em 2022, nós já inauguramos um novo período. Já houve abertura para a fiscalização do Código Fonte um ano antes, o que se repete esse ano para as eleições de 2024. São várias instituições que, a partir de agora, poderão auditar, fiscalizar, analisar o Código Fonte, universidades atuando. No ano passado, nós tivemos três grandes universidades atuando junto com os partidos políticos, junto com a Polícia Federal, com a Controladoria Geral da União. Nós tivemos a USP, a Universidade de São Paulo, a Universidade Unicamp, Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal de Pernambuco, que durante meses os seus técnicos analisaram o Código Fonte exatamente para reafirmar o que sempre o Tribunal Superior Eleitoral afirmou e demonstrou, para reafirmar que não há nenhuma vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. E hoje se inicia mais um ciclo para mais essa reafirmação, com a possibilidade, eu sempre brinco dos hackers do bem, poderem analisar, entrar no Código Fonte, verificar o Código Fonte e atestar novamente a invulnerabilidade, a total transparência com segurança que o Código Fonte e as urnas eletrônicas fornecem a todas as eleitoras e todos os eleitores do Brasil. Nós temos, a partir desse início do ciclo de transparência democrática, a reafirmação de que o Tribunal Superior Eleitoral está sempre aberto a todos aqueles que queiram auxiliar, a todos aqueles que queiram fiscalizar, todos aqueles que queiram melhorar a forma como nós exercemos a nossa democracia. Com absoluta certeza que em 2024 teremos mais um ciclo democrático, mais uma eleição com total tranquilidade, total transparência, para que nós possamos solidificar cada vez mais a nossa democracia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma